Às duas horas da manhã dessa madrugada, de quarta-feira para quinta, foi anunciada a demissão conjunta de Rui Costa, Dudamel e Marques. Mudanças no comando do Atlético, graças a Deus. Depois de mais um vexame, vexame atrás de vexame na Sul-Americana, na Copa do Brasil, o Atlético até parecia que teria uma continuidade, porque após o jogo teve entrevista normal do Dudamel, em entrevista do Rui Costa, que disse que não era o momento certo para avaliar o Dudamel, que seria precoce qualquer avaliação. Meia hora depois eu já havia terminado a live, já havia dormido, tentado, na verdade, desliguei tudo com muita raiva. Uma indignação que eu sei que você, torcedor, também sentiu, mas o Atlético acordei com essa notícia da demissão do Rui Costa, Dudamel e também o Marques. Agora é começar aí uma reconstrução na diretoria do Atlético, que vem um bom diretor de futebol, que o Rui Costa acertou muito pouco, errou demais, só conseguiu contratações aí realmente quando os investidores colocaram muita grana no negócio. Então, para mim, mais um péssimo trabalho do Rui Costa. Dudamel chegou, teve 10 jogos para dar a sua cara ao time, fez muitas mudanças, a gente não viu um padrão de jogo tático definido. Dudamel tentando mudar muito o time, colocando três zagueiras, fazia mudanças aqui, acolá, insistia com o de santo, horroroso. Então, ele também foi junto, não se justificava a permanência dele. Eu não vislumbrava nenhuma melhora, e na verdade eu vislumbrava até uma piora do Atlético, porque, infelizmente, depois de um início de trabalho péssimo e pífio, não dá para bancar esse tipo de treinador estrangeiro, que demora a se adaptar, que nunca treinou em nenhum grande clube, que tem apenas um trabalho à frente de uma seleção, que é uma seleção que realmente não é das maiores da América do Sul. Gostaria que você deixasse a sua opinião nos comentários, o que você achou, se foi acertada a decisão da diretoria em demitir todo mundo, Marques, Rui Costa, Dudamel e toda a sua comissão técnica, se você acha que você deixaria algum deles, de quem é a culpa, faz o seu desabafo aí nos comentários, eu vou estar lendo aí a sua opinião, não se esqueça de deixar um gostei também no vídeo, e a gente volta durante o dia com mais informações do Atlético. Agora é a busca por um treinador, a busca por um diretor de futebol, uma nova comissão técnica, o meu nome predileto, eu nunca escondi de vocês, é o Cuca, eu acho que ele sim daria jeito nesse restante de ano do Atlético, e montaria um bom elenco para 2021. Mas deixa o seu preferido aí nos comentários, que depois a gente vai debater sobre isso.